Olá, pessoal, tudo bem? O presidente Jair Bolsonaro soltou uma carta em que muda basicamente tudo que tinha dito sobre a justiça eleitoral, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o confronto com as outras instituições e também fez uma live muito mais light do que o normal. E o que isso significa? A discussão é essa, se é um recuo ou não do presidente da República. A base mais radicalizada do presidente não gostou, está aí vociferando nas redes, revoltada, dizendo que o presidente traiu o movimento deles, mas se eles pensam assim, é um bom sinal que é um grupo que queria uma ruptura institucional. É claro que na oposição, na sociedade, na análise política, há uma descrença muito grande de até onde vai esse recuo. O presidente por várias vezes recuou e depois, dias depois, foi novamente a guerra contra as instituições. Dificilmente isso vai durar muito tempo, mas trabalhando com os fatos, com o que já aconteceu, é claro que é um passo na direção correta. O que se diz é que o presidente costuma dar dois, três passos em direção à ruptura, depois dar um passo atrás. Esse foi um passo atrás, mas é fato que isso se deu e que é muito melhor no momento que o Brasil vive uma tensão muito grande, um risco muito grande, uma radicalização, principalmente entre dois setores da sociedade, que essa fala tenha vindo do presidente da República, ainda que não tenha sido ele que escreveu a carta. A carta foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que inclusive foi reabilitado pelo presidente nesse episódio todo. Ele foi buscar o Temer lá em São Paulo, fez com que o Temer intermediasse um contato com Alexandre de Moraes e com isso colocou o Temer de novo em evidência. Mas ainda que não tenha sido o presidente da República que escreveu a carta, o fato é que ele endossou e, pelo menos num primeiro momento, interrompeu aquela escalada autoritária contra os poderes. O que é sempre, claro, positivo, ainda que tenha sido um recuo estratégico, ainda que tenha sido feito porque sentiu o cheiro de impeachment, porque via os riscos à liberdade dos seus filhos, principalmente, e a dele também no futuro. É bom lembrar que nos próximos dias o STF vai julgar o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Havia rumores de riscos de prisão do Carlos Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, porque é vereador. Então é claro que o presidente faz isso calculando os riscos. Ele percebe que passou um pouco do que podia e aí ele volta um pouquinho para tentar restabelecer as coisas e diminuir a pressão em cima do Arthur Lira para impeachment, etc. e tal. É esse o cálculo do presidente. Por isso é que eu digo que o importante é o próximo passo. Se amanhã ou depois o presidente voltar para a guerra, não muda muito. Agora, é claro que isso não apaga o que foi feito até aqui. E as consequências disso, inclusive a discussão do crime de responsabilidade, por conta do que fez no dia 7 de setembro, que vinha fazendo antes, essa discussão precisa continuar sendo feita e, provavelmente, as pressões por impeachment vão continuar acontecendo. Não significa que o presidente tenha abandonado essa postura ou que simplesmente pedir perdão em algum momento, porque a carta é praticamente um pedido de perdão. Ah, eu falei no calor do momento, mas não é isso que eu penso. O Alexandre de Moraes é jurista, professor, tem seus conhecimentos e tal. A carta é quase um pedido de desculpa. Alguns interpretaram até como uma humilhação para o presidente da República. Mas o fato é que os próximos passos dirão até onde vai essa capacidade do presidente de, pelo menos daqui até o final do governo, manter uma relação mais civilizada com os poderes. E a classe mais próxima do presidente, o apoio mais direto ao presidente, dos mais radicais, esses estão evociferando nas redes, revoltados, mas, em algum momento, eles vão ter que voltar para o colo do presidente por falta de opção, não tendo outra pessoa que vocalize esse pedido mais autoritário deles, eles vão acabar tendo que voltar para o presidente da República. Mas, certamente, nas próximas mobilizações, Bolsonaro terá mais dificuldade de atrair essa população, porque muitos vão pensar que, de fato, o presidente faz um acordo e sobra para eles os problemas judiciais, as dificuldades depois de resolver na justiça, prisões preventivas, etc. Um abraço para vocês e até mais!